Música Tá começando o Prelúdio há 18 anos, o único concurso de música clássica da TV brasileira, revelando jovens artistas para o Brasil e para o mundo. Esse ano a gente recebeu 170 inscrições, recorde de todas as edições, e essas inscrições vieram literalmente do Brasil todo. Os inscritos passaram por uma seleção criteriosa e 70 candidatos seguiram para a fase presencial. Na TV Cultura, esses jovens músicos se apresentaram para a nossa bancada de jurados. E hoje vocês vão conhecer quem participará do Prelúdio 2023. Música 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 Me chamo Estevam Batista, sou tenor, tenho 28 anos. Guilherme Gabriel Aquino do Nascimento, sou cantor de Brasília. No momento estou meio nervosa, sim, mas também agradecida por ter essa oportunidade. Vai se preparar para isso, para viver esse tipo de momento, essa adrenalina. Eu cheguei ontem, vim de ônibus, e aí saindo daqui já vou para o aeroporto, bate e volta. Música Meu nome é Iane Ramalho, eu tenho 26 anos, sou de Olinda, Pernambuco, e meu instrumento é o canto. Pode-se considerar um encontro, né, um encontro de sotaques, de pessoas, de culturas, né, de colegas. Música A minha expectativa é de, principalmente, poder me divertir, tocando música, assim, fazer o que a gente gosta. Meu nome é Igor Sousa Lima e Silva Cacheta, eu tenho 20 anos e eu venho de Passos, Minas Gerais. Eu toco piano e eu comecei a ensinar, dar aula de piano para o Igor. E quando ele foi para a escola, ele começou a tocar flauta doce na escola e depois começou a tocar flauta transversal, que é muito gratificante, né, ver que ele deu continuidade a tocar o instrumento e poder participar, né, ser classificado para estar aqui hoje. Eu comecei a cantar quando eu era muito pequena. Comecei por musical e através do meu avô, que ele sempre me incentivou muito, tanto ele quanto a minha família, em programas musicais, a ver shows. A expectativa é alta, claro. Boa sorte, Estela. Obrigada, Juntos. O prelúdio é uma grande oportunidade, porque a gente, que quer se inserir no meio de trabalho, a gente tem que estar à amostra. Como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Eu sou violinista, sou de Brasília, tenho 24 anos. Tenho 25 anos, vim da cidade de Taubatéa, sou soprano, cantora lírica. Estou muito feliz de poder estar participando do prelúdio, é realmente uma realização de um sonho meu. E aí Música Uma verdadeira galeria de cultura musical brasileira do mais elevado nível. Viva o prelúdio! Música Um dia de grandes emoções. Chegou a hora dos candidatos se apresentarem diante de seus ídolos. E para estar frente a frente aos jurados, eles precisam de talento, controle emocional, concentração e foco. Música A minha função até agora foi a de carregar esses meninos através da orquestra por uma carreira. Agora me colocaram aqui na posição de julgador, né? Torna a minha vida muito mais complicada, porque realmente selecionar entre caviar de um tipo e caviar sonoro do outro, do mesmo tipo, da mesma qualidade, das coisas mais difíceis que podem acontecer na vida de uma pessoa. Mas temos que fazer isso para impulsionar esses meninos, mesmo porque muitos deles que não ganharam o primeiro prêmio fizeram brilhantes carreiras internacionais. De um jeito ou de outro, a vida musical brasileira ganha com isso e a gente está feliz e está dentro dela. Oi, cantores e cantoras! Colocaram vocês aqui, né? Vocês estão todos eliminados. Brincadeira, vocês estão todos eliminados. Eu tenho um amor enorme por cantores, né? Por que será, né? Porque eu sei o que é cantar. Eu acho que cantor é diferente de instrumentista. Porque o instrumento é ele. Então, se ele não estiver bem, a voz não sai. É claro que assim, todo mundo fica muito tenso, né? De fazer. E é legal a pessoa saber que o processo de fazer uma audição dessa é também um aprendizado. É, não está só mostrando o que ela sabe. Ela também está, nisso ela amadurece, né? Nem vir, tocar, ver o que aconteceu na hora que está tocando. Ah, isso funcionou bem, isso não tanto. Tudo isso é bem legal para eles, né? A gente fica contente por ele participar. Vou contar uma coisa. Ele entrou várias vezes, porque como ele foi o primeiro, a gente teve que ficar refazendo. Você acha que isso te acalmou ou piorou? Sim, me tirou totalmente o foco do nervoso, né? Dos jurados. Eu acho que foi realmente o melhor aquecimento que eu tive. Estou aqui hoje por causa dela. De tudo lá atrás, dos anos de dedicação, de tudo bem. Então, era a pessoa ideal para estar aqui comigo hoje. Nosso sonho, desde pequeno, Samuel assistindo a Rá-Tim-Bum, né? Nosso sonho era ver o Samuel aqui na cultura, né? Minhas pernas tremiam, né? O meu coração, assim, está batendo ainda muito forte. Isso é muito gratificante para mim e para toda a nossa família, né? É uma emoção grande, meu. De saber que ele chegou até aqui, meu. Só de estar aqui, não falar de ganhar, não. Só de estar aqui já é uma grande emoção, é uma grande conquista. Com certeza tem muito amor envolvido nisso. A família apoiar, principalmente, né? A minha avó, o meu pai, a minha mãe. Principalmente meu pai, que é companheiro, está sempre aqui. Filho é filho. É um amor grande para nós, desde quando você nasceu. Até agora. É só alegria. A principal dificuldade é ter um instrumento em casa, conseguir comprar um instrumento, porque ele é muito caro, né? Você não... Assim, não tem fabricantes de harpa no Brasil, pelo menos não de harpa sinfônica. E aí você precisa, muitas vezes, importar o instrumento. Então, a gente que é aluna, a gente precisa ir atrás de escola, dos conservatórios, dos cursos que têm harpa. Então, a gente está sempre correndo atrás desses espaços. Mesmo a gente passando por dificuldade de não ter um instrumento, de estar sempre correndo atrás, a gente consegue fazer o que ama, sabe? E o escolhido pelo voto popular é, com 47% dos votos, Gabriel Cordeiro! Parabéns! O que mudou de lá para cá, no Gabriel Cordeiro, foi a questão, primeiro, da timidez, da vergonha. Porque, através do prelúdio, eu tive uma oportunidade que poucos flautistas de flauta doce têm nesse Brasil, que é tocar acompanhado de uma orquestra. Muitas coisas mudaram. E a principal foi a forma de eu me enxergar no meio da música. Eu espero que, assim como o prelúdio teve um papel extremamente importante na minha vida como músico, o prelúdio vai ter sim esse papel na vida de cada um dos candidatos que estão aqui hoje. Disso eu tenho certeza. Foi muito importante ter a flauta doce no programa, porque a gente vê outros flautistas tocando bem em flauta doce, e isso inspira a gente a querer tocar bem. Depois que o Gabriel veio aqui, tocou e passou nas eliminatórias, eu fiquei muito, muito com vontade de participar também, né? E preparar um repertório, chegar e tocar, participar da competição, participar de outras competições e tocar. Então, eu acho que tem um papel fundamental para a gente, para a divulgação do instrumento, ter pessoas tocando flauta doce aqui no programa. Muito obrigado, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Sinceramente, assim, do fundo do coração é um sonho de criança. Eu sempre assistia o prelúdio, e eu comecei num projeto social chamado Guri, eu não sabia, não conhecia música clássica, não sabia sobre nada. E aí, depois que eu entrei no Guri, eu comecei a me interessar, passei na Emesp, passei na Academia de Ópera, e aí as coisas só foram acontecendo. E aí, eu sinto que o prelúdio seria mais um passo para o meu sonho mesmo, para poder expressar minha arte, e é isso. E agora nós vamos saber quem serão os primeiros oito candidatos que estarão no prelúdio 2023. E se você quiser saber quem serão os outros oito candidatos que vão estar com a gente no prelúdio 2023, fica aí que eu te conto no próximo bloco. Enquanto isso, aqui fora tem uma TV, então todo mundo assistindo. E aí, gente, cadê os familiares deles? Estão aqui? Aqui, quem é? Me conta. Ela tá nervosa. Eu ia filmar ele agora. Filma! Filma, mas você tá sendo filmada também. E aí, você é mãe? Mãe. Desespero? De nervoso? É, emoção, né? Esperar pra ver o que vai dar agora. A gente vem pra dar um apoio, mas fica nervosa também. E disfarça pra ele não perceber, né? Mas agora não precisa disfarçar, mas ela tá louca pra ver, ó. Vamos assim, ó. Vamos assistir com... Eu vou assistir com você, posso? Pode filmar. Ah, eu vou ficar aqui vendo com você. Tá orgulhosa? Tá, né? Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Parabéns. Foi. Muito obrigada. E aí? Ah, é emoção. Vamos agora aguardar o resultado, né? Jonas, fiquei aqui com a sua mãe, aqui fora. E ela me falou que você tinha vergonha antes, e que esse ano que você tomou coragem, é isso? Exatamente. A vergonha vem quando a gente é mais novo, né? Faz parte. Mas agora eu tomei coragem e vem. Porque eu acho que antigamente eu não tava tão preparado, né? Mas o prelúdio sempre foi um sonho pra mim. Tomara que dê certo aí, né? Tomara. Tô torcendo. Peguei ela ajoelhada, rezando aqui. Você tava... E aí, me fala. Com quem que você tá? Com seu filho? Filho? E ele foi bem? Muitíssimo. Você vai lá pegar ele na porta? Ó lá, ó lá. A mãe ajoelhada aqui fora. Nossa. Como foi? Uma emoção tremenda. Muito bom. Muito bom. Adrenalina, mil. Tô muito feliz com o resultado. Tava tão nervosa. Ai, que bom. Vamos lá fora, que tem alguém te esperando ansioso ali, ó. Parabéns. Boa sorte. Vendo só a cara de vocês lá fora, vocês estão com cara de brava às vezes. Tá tudo bem? Isso aí é só pra iludir os candidatos. Na verdade, a gente fica muito feliz. É difícil a gente manter o foco. Acho que o maior desafio é isso. A gente ouvir cada candidato como se fosse o primeiro, pra ser justo com cada um deles. Mas é um prazer enorme, né? A gente vê que nesses 18 anos, a gente multiplicou os músicos profissionais brasileiros. A gente vai pelas orquestras ali. Tô vindo, inclusive, do Rio de Janeiro, na região do Conselho, depois da manhã. Metade ali é tudo preludete, né? Peguei no pulo. E aí? Prazer. Prazer, Caio. Roberta. Pegou a sala do chefe pra ensaiar. Não é coisa boa, né? Não, menino. Aquecer antes assim, né? Tocar na sala do chefe, mas eu nem sabia. Mas tá bom demais. Acho que é bom sinal, não? É bom sinal, rapaz, se for, tudo no tempo de Deus, né? Balanço geral, e aí? Socorro? Não. Socorro, a gente passou ali um apuro. Mas tem gente boa, viu? Tem gente muito boa. Tem gente muito legal. Vai ser um belo programa. A gente ficou bem animado. E aí? Me conta aqui. Meu Deus, tem que ter que incorporar a Rosina o máximo possível. E foi muita adrenalina. Gostei, assim. Foi muita emoção estar aqui. Ai, tô adorando. Meu Deus do céu. Minha mão tá dormindo. Tô só deitado, entendeu? Tô relaxando. Ricardo, te acordaram? Você tá acreditando. O que que é isso? Era só um momento de concentração, de alinhamento dos chakras da coluna. Eu tava visualizando, entendeu? Como ia ser a audição. E acabei de visualizar já. Por um acaso, eu acabei de visualizar quando a câmera chegou. Mas assim, foi uma coincidência mesmo. E acho que vai dar tudo certo. Não tão deixando nem os candidatos descansarem aqui, gente. O cara para um minutinho e chega uma câmera. Vê se pode. Ah, mas é assim mesmo, né? A gente tá na TV Cultura. E a gente tem que entregar o conteúdo, né? Então é isso. É isso mesmo. Eu assinei o Direito de Imagem. Então tem que... Já sei que eu posso ser filmado a qualquer momento. É. Tá aí. Entregou o conteúdo. Obrigada. Vem pra cá, Felipe Naim. O Prelúdio tem uma história desde 2016 comigo. E mais uma vez volta em 2023. E foi muito importante porque quando eu ganhei o concurso Prelúdio em 2019, eu realmente tava precisando de alguma mudança na minha vida. Tava precisando de uma oportunidade. Especialmente porque eu sou um artista da América Latina, um artista brasileiro. E uma das coisas que eu realmente penso e acredito é que o acesso da arte de qualidade deveria ser pra todos. E o concurso Prelúdio, ele oferece esse acesso, né? É uma oportunidade de uma bolsa maravilhosa em Budapeste, na faculdade Franz Liszt. Gabriel, você 2019, quando já não era este moço que está diante de nós, quando era ainda apenas um menininho, você veio no Prelúdio, você deu uma tchetada no nosso vencedor, não foi isso? Ele é pianista e ele ganhou um concurso e vai tocar onde? No Carnegie Hall. Vocês podem fazer o au de novo? Ah, eu não esperava nada. Eu achei que eu não fosse ganhar, sim, mas... Aí do nada, chegou a informação pra gente que eu ganhei. Então, Carnegie Hall, aguardem o Gabriel, que daqui a pouco ele vem aqui no Prelúdio. Obrigada por vir aqui, adorei. Eu te espero, hein? Não esquece, tá combinado. O que eu aconselho você é você ir pro palco e ser quem você é. É gostoso, sabe? Vê que, assim, a gente incentivou o que ela tinha de melhor. Hoje, ela percebe que os resultados dela na área musical são, assim, muito positivos. Então, ela consegue enxergar que a inteligência dela é na área musical, na área de chanxia. Então, o Prelúdio, ano passado, foi muito positivo. A participação dela foi muito gostosa. Ah, foi gostoso, tranquilo. Agora, vamos lá sair com a sua mãe? Quero ver, quero ver como é que tá essa mãe. Quero ver como é que tá essa mãe. Como faz, gente? Muito difícil escolher, né? Muito difícil escolher. Eu fico muito encantada com o fato de, nesta edição do Prelúdio, terem se inscritos 170 candidatos do Brasil inteiro. A juventude está ligada na música. Hoje foi um dia muito especial e inédito pra mim no Prelúdio. Eu tô no Prelúdio desde 2005 e nunca passei por esse processo de pré-seleção. A gente fez um mergulho vertiginoso no talento da juventude musical brasileira. O nível da qualidade dos intérpretes, dos jovens intérpretes, tá cada vez mais elevado e a gente não sabe mais o que fazer de tanta boa qualidade à nossa disposição. Ai, mas é difícil escolher, né? Hoje, agora que eu participei da audição, tô desesperada porque eu queria um monte de gente. Não vai caber todo mundo. É, assim, tem hora que a gente não sabe pra onde vai, né? E, olha, tem vontade de bater um papo com cada um. Porque, com certeza, alguém que não vai entrar, assim, não deve achar que por isso não vai ter carreira, não vai ter chance. Pessoal muito legal, vale a pena. Tem aqueles que não se intimidam na frente dos jurados. Tem os que conquistam logo de cara ali nos primeiros acordes. Tem aqueles que entram todo tímido e depois surpreendem. Tem aqueles que sofrem na coxia e se divertem em cena. E, com certeza, no final das contas, todos viram gigantes depois de passarem por essa etapa. E agora nós vamos conhecer os últimos oito candidatos que estarão no prelúdio 2023. E aí, você já tem um favorito? Agora é acompanhar toda a temporada e torcer pelo seu candidato. Aliás, amanhã, 4 da tarde, tem o primeiro episódio do prelúdio 2023. E eu espero você. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho